E essa é uma das maneiras mais irritantes de se começar um programa num pique super feliz e animado. Minha convidada de hoje é a Fernanda Torres, mas tem que falar assim, Fernanda Torres, porque o mundo é lindo, a Bahia é linda e o legal é viver de bem com a vida. Música Voltamos e agora estamos aqui com a minha genial convidada, Fernanda Torres. Oi! Fernanda, é o seguinte, você faz personagens indecentes com uma capacidade, um talento. Então você tem uma classe especial para fazer personagem indecente. Você se irrita quando as pessoas acham que você é indecente? Não, porque eu acho que eu sou tão santa na minha vida. Que bom! Não, eu também acho que com o negócio de atriz, você vai para a cena, um monte de coisa que você não faz na vida, você aproveita e faz em cena, né? É. É muito bom. Uma inveja disso, porque você sabe que eu tenho uma atriz, assim como você tem uma escritora. Exatamente! Tá? Eu tenho uma atriz. Mas a questão é, Casas dos Budagitosos, que eu já vi duas vezes, e você, eu li uma entrevista sua, que você diz que não é para causar o mal-estar nas mulheres que assistem. Tipo assim, ah, eu não sou assim, eu não fiz isso. E sim, ser uma maneira de libertação, de identificação por sensação, não por experiência. Não, é, e por espelho, por você se botar na pele daquela pessoa e falar, olha, realmente, por que eu não namorei meu irmão? Que é uma ideia louca. Mas ela fala, aquela mulher com tanta naturalidade sobre isso. E com aquele português tão, né, escorreito. Tão lindo, o Baldo. É, com aquela calma. Essa peça me impressiona muito, porque ela dá tesão. Eu tive ideias incríveis e realizei algumas. Ai, parabéns, Fernanda. Obrigada. É, eu fiz, eu fiz uma coisa que era mito para mim, tá? E eu quero dizer, a pessoa te conta, foi, foi um mito. Eu, é, bom, é, vamos deixar esse mistério. É, vamos deixar isso. Mas um mito pesado. Mas aí o que acontece é o seguinte, eu quero saber se pessoas chegam até você e dizem, fiz isso, fiz aquilo, eu, tem esse tipo de... Eu vi um que disse uma maravilhosa outro dia, disse assim, ai, que bom que a peça está voltando a São Paulo, porque da primeira vez eu fui com a minha amante. Depois fomos para um hotel, foi uma coisa extraordinária. Agora eu vou com a minha mulher, eu sei que depois vamos jantar e conversar e ter um papo sobre o relacionamento. Ah, adoro, porque tem a diferença, tem a diferença. Tem a diferença, tem que é. Então, tem essas assim. E outra coisa que me impressiona, Fernanda, e eu quero te dizer isso, é que você está sentadinha, composta. O personagem não é um personagem que é a Vani, que ficava de calcinho sutil. Não, ela é uma dama. Ela é uma dama. E, entretanto, ela é excitante. Como é que é isso? As pessoas não te ficam cantadas assim, misturando alho com c... com você, não? Olha, dela não, porque eu acho que ela é tão homem, fêmea, como ela diz, ela é tão Ubaldo, praticamente podia ter um bigode ali que completaria o quadro. Ele é Ubaldo, sim. Então, eu acho que as pessoas ficam fascinadas como a gente fica quando a gente conhece o Ubaldo. O Ubaldo, você fica em estado de hipnose com aquele homem, contando uma história, depois ele conta outra, depois ele conta a anterior. Eu até evito, você sabia? O Ubaldo adia, é hipnótico. Eu posso ficar confusa. E aí, eu acho... Pode querer dar para o Ubaldo, imagina que loucura. Pode sim. O Ubaldo, eu acho que sabe fazer. Eu tenho certeza que o Ubaldo... Ubaldo, Ubaldo, Ubaldo... Mas certeza... Não confirmei. Sei. É apenas um amor platônico. É, mas mulher tem dessas coisas de ter certeza sem a confirmação. Exatamente. Não precisa ter certeza. Basta ver a literatura. E tem uma coisa muito bonita que em dado momento ele fala, que é sobre a mulher de 35 anos, que vai até 35, 45, uma coisa da sexualidade que me fez pensar. Está acabando o meu 40 e poucos, Fernanda. Eu estou entrando no 37, vi a peça com 35, vi a peça com 36. Fernanda, eu estreei com 37 falando isso de Bocaxia, a melhor época da vida de uma mulher. E mexe, por exemplo, falar um negócio desse. Qual é o momento da melancolia? Aqui, hoje eu já estou com 41 e o 40 e poucos, que ela diz que a melhor fase é até de 35 a 40 e poucos. Eu falo, pô, 40 e poucos é menos de 45. Se eu já estou com 41, são 3 anos. Você tem mais 2 anos de 40 e pouco. De 40 e pouco. Que é 43. Mas como atriz, você tem essa chance de poder... Mentira, idade. Como atriz e como esse corpo. Com a atriz e o corpo, né? Não pode citar só a atriz, não. É, mas a pele vai separando do músculo, né? Meu Deus, você sabe o que eu percebi recentemente? Eu quero conversar sobre você. Ô, gente, mal-murada. Não, é um programinha que eu vou te cortar. É de propósito. É de propósito. Bom, o cabelo é um investimento à parte da minha vida. Eu cuido desse cabelo como se fosse um bebê prematuro. Bebê prematuro. Com tanto carinho. Eu uso a mesma técnica do Roberto Carlos com as plantas. Eu quero conversar com o cabelo Muito bem, muito bem Muito bem Gente, eu descobri que o que irrita é dizer o www Por isso, a partir de agora, eu só vou dizer gnt.com.br Fernanda Torres, o que você fazia quando era adolescente que mais irritava a sua mãe? A minha mãe? Porque a sua mãe irritava a minha mãe adolescente Eu lembro que o meu irmão me irritava e eu irritava ele Porque ele gostava, aliás, eu devo a ele eu ter ouvido rock Se não fosse meu irmão, eu só teria visto novela Então eu queria ver a novela e o meu irmão queria ouvir The Who, então eu aprendi tudo E ficava assistindo novela, se jogou na novela quando adolescente? Quando adolescente Não, mas eu logo descobri o teatro Eu sou uma cria viva da novela Você é, né? Eu sou uma pessoa que eu pego as coisas com o espírito da novela, sabe? Eu vi todas Já corta para outra E nem vejo mais porque não tem mais Porque eu vi muito Eu vi muito Muito, muito, eu vi tudo Eu adorava, gente Aí eu gostava daquilo e meu irmão gostava de rock Então era uma luta E ele me olhava para mim com ódio e falava Suanta Você é burra E era aquela guerra porque só tinha uma sala E seus pais deixavam você ver televisão? Tinha essa consciência? Olha, eles nunca Meus pais nunca tentaram me educar Não é que eu ficava o dia inteiro ali Eu já fazia teatro, assim Mas eu... Quando meu irmão queria ouvir o rock'n'roll Eu queria ver minha novela E agora mudando de assunto Porque desse assunto eu queria falar Mas perdi Voltei a um outro assunto Que é o seguinte Que inclusive nem tinha começado Mas quero falar sobre isso Então fala, Fernanda Que é o seguinte, eu falo sempre Participação do internauta Que é a parte que mais eu gosto E é verdade Ah, Alexandre Machado De São Paulo Ah, que criativo Gostaria muito de me irritar Com um flashback especial Fofo Sugar Baby Love Com os Rúbets Com um flashback especial Com um flashback especial E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas ele foi Ele foi Com o estado Não foi? E aí E aí E aí Você quer fazer isso aqui? Ah Ah Ela vai chegar lá Será que não é ele? Será que é Alexandre? A celulite É o resultado Do acúmulo excessivo De gordura Nas camadas Profundas da pele Esse acúmulo torna A pele de esporte Reduz sua elasticidade E provoca Pequenas durações Massagens Com produtos Anticelulites Especialmente Nas coxas No colóquio Lúteos e barriga Ajuda a reduzir Os sinais do celulite Porque aumenta A circulação sanita Será que? Oi Voltamos Com a minha convidada A maravilhosa Fernanda Torres Fernanda Você é uma pessoa irritada? Ou essa ioga toda Tá fazendo o que? Eu faço tudo Pra não me irritar Porque eu me odeio irritada Você não fica legal Ninguém fica, né? Mas eu irritada Eu sou grossa É horrível 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 irritada É Eu faço tudo Para não me irritar E consegue? Chega lá Nessa intenção? Claro Faço tudo Na vida Diminuo Sei lá Eu odeio ficar cansada Eu odeio Fome? Olha Fome Eu fico mal humorada Mas eu fico fraca Eu fico sem Perde a força Perde a força Perde a Irlanda Ela alimentada Com raiva O que me deixa louca É falta de sono E falta de tempo E uma coisa Você não está com cabelo curto Você não tem É o secador de cabelo Meu amor Eu tenho esse cabelo curto Que não é o estado Que eu prefiro estar Porque eu não suporto É É o secador de cabelo É uma situação humilhante Porque Horas Todo dia Você acorda Olha Por que você precisa fazer? Seu cabelo é tão lindo Seu cabelo é bom Não Meu cabelo é bom Mas no Rio É um lugar úmido Úmido Ele incha Ele é uma coisa assim Me diz uma coisa Rio de Janeiro não te irrita Com aquela umidade toda Porque eu chego no Rio Desço no aeroporto As espinhas aparecem E o cabelo acaba O cabelo acaba Acabar Eu sou um monstro No Rio de Janeiro Mas o que é? Como é que você vive então? Ah, eu vivo em casa, né? Sei No ar-condicionado Claro Sei Saio da bolha pra outra Tem que ser natural no Rio No Rio você não pode Você tem que ser aquela hippie velha Tem que ser hippie velha Eu já entendi Eu já percebi isso Você vai pra praia como, Fernanda Torres? Com blusa branca Aqui Com protetor Eu passo protetor até de noite Eu passo protetor de noite também Mancha Eu tô com protetor Mas mancha Eu mancho Você tem aquelas manchas de gravidez? Não pioraram Não, tem uma que eu sei onde foi Foi dirigindo carro a vida inteira com a janela aberta Quando ainda não matavam a gente Por estar dirigindo Eu sabe de onde, de que momento Eu lembro, eu lembro aquele sol incidindo Anos Ela está aqui Sei Eu tenho duas aqui E uma aqui que me encarde Entendeu? Eu fico encardida Aqui é fogo Aqui é fogo Eu tenho uma amiga que tem uma maravilhosa Assim, não Depois dos 40 Não dá mais pra sair de casa Sem fazer o bigode É uma loucura Aí eu vejo aquelas suas fotos na quem, na cara Você fica com uma raiva Fica com uma raiva Fica com aquele corpinho lindo Jogando peteca com o filho, feliz na praia Eu quero entender Na verdade eu fui uma adolescente branca encalhada Com uma baleia branca Com uma coisa assim Não tem que ir Aí um dia eu descobri que eu podia ir à praia Depois das duas da tarde Eu vi que era um horário maravilhoso Muito mais animado Muito mais animado Eu descobri as duas da tarde Eu fui fazendo as pazes com o sol Mas graças a Deus nunca fiquei Sei Nunca Nem tentou, nem quis Tentei uma vez em Búzio, jovem, né? Era uma criança Peguei um botinho Fui pro meio do mar E fiquei assim Quando eu voltei na Kombi com a família Que eu olhei a marca do biquíni Eu estava dessa cor E delirando, né? Já delirando Eu passei uma semana que eu não podia ficar ereta Porque ardia Eu fiz essa com a minha família Porque minha família queria que eu fosse morena Isso é um assunto tão importante Agora, otimizando Depositando fé no creme O creme é caro O creme estimula o colágeno Isso, isso, isso Minha linguística Está funcionando Está funcionando Estou mais jovem Estou livre exatamente Muito bom Muito bom Eu acredito Eu acredito Eu acredito Método sim Se você também está irritado com alguma coisa Fala junto Fala junto Por exemplo O dia inteiro Mamãe 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 Um dia sim Você está bem Está tudo bem Você liga para sua mãe Você fala Eu estou legal Você muda o tom Você quer Eu acho que você gosta que a sua mãe se sinta culpada Porque aí você passa para ela Eu faço isso O Joaquim outro dia olhou para mim Ele estava ótimo Ele olhou para mim Ele falou assim Eu me via Eu falei assim Cara, eu fazia isso com a minha mãe muito E eles parecem com você fisicamente? Eu acho que o miolo dele é muito a minha cara Encerrado no corpo de Andrusha Sei, porque essa sua cara é muito forte Que é a cara da sua mãe É, o olhão Assim, a cara O nariz Mas eu acho que ele é E o Cláudio é parecido Eu acho Com o meu pai Muito Impressionante Eu conheço o Cláudio Eu acho ele encantador Ele é encantador Eu também conheço o Cláudio Eu acho ele uma graça Um break Bom É a hora do break E eu aproveito para mostrar Uma das maneiras mais irritantes De se chamar ao intervalo Nossas comerciais, por favor Muito irritante Toma você aqui é um contrasenso A pessoa tem que cuidar de tanta coisa Tantas coisas acontecendo pela vida Pelo mundo Tanta desgraça Tanta roubadeira Tanto mensalão E você tem que ficar fazendo o que? Passar o fio dental Porque depois de uma certa idade Você tem que cuidar da gengiva Sei lá, Cláudio Eu não era Voltamos com a minha convidada de hoje Fernanda Torres Fernanda, se você fosse fazer um filme com a Angelina Jolie Essa pergunta que mandou foi a Alexandre Você acha que iria rolar alguma coisa entre vocês? Ah não, a Angelina é tão gostosa Eu sempre acho isso Um homem muito gostoso Sei lá, eu ia ficar com vergonha Dizer, pô cara, desculpa Você não ia conseguir Eu não ia achar que eu tô à altura Não é muito bom Eu não sei Porque a Angelina irrita, não irrita? A Angelina eu nem considero uma pessoa Entende? Ela já é um outro nível Eu acho que nem entra em foco Você olha a Angelina e vai saindo de foco Você vai saindo de foco Você vai chegando perto e aquilo não vai focando Fica, fica Só Brad Pitt, foca Aí os dois se aproximam Brad Pitt, foca Até ele foca, ela não foca Não, ele foca Eu sou mais o Fábio Assunção do que Brad Pitt Eu sou É, também o Brad Pitt eu não ligo não Mas a Angelina realmente A Angelina confunde a gente Mas eu nunca ia me sentir à altura de uma Angelina Nossa Nunca A Angelina ia dizer Pelo amor de Deus, Angelina Nossa Tanta gente boa por aí A Angelina A Angelina sinceramente Comigo Vai cantar comigo A Angelina Você acha que a mulher engraçada Ela perde um pouco da sensualidade? Ah, não Acho que não Acho que graça pode ter uma grande sensualidade Acho que não Porque eu Bom, eu sou uma pessoa engraçada Mas às vezes eu penso Se eu fosse a enigmática Aquela pessoa que fica assim Mas às vezes Uma vez tive essa ótima Minha amiga estava namorando um cara Que era misteriosíssimo Aí a gente olhava e falava Nossa, o cara é misterioso O cara é interessante Esse cara é misterioso Ele não fala Aí a gente foi indo, indo Foi convivendo com o casal E eu descobri que ele não falava Porque ele não tinha nada a dizer Ele só tinha o mistério Pois é Então acho que uma pessoa assim Mais aberta É que você vê mais ela É, eu tenho Queria acreditar que as pessoas Que não falam Não tem o que dizer Mas eu confesso Que ainda tem uma mítica Gatinha Mistério É isso, Fernanda Garota Veneno Garota Veneno Garota Veneno Garota Veneno Garota Veneno Garota Veneno De querer ficar um pouco assim No cantinho assim, sabe Mas sabe o que é que? Hoje nem dá Hoje pra mim Só na outra encarnação Não dá mais pra você não? Eu acho que vai demorar Uns três encarnações Até quererem que eu Reencarne a Angelina Jolie Até logo Bom, chegou a hora Do quadro mais esperado Do nosso programa O Paca a Pouco o Picas Fernanda Eu vou ler uma lista De coisas E você vai dizer Se essas coisas te irritam Paca, Pouco ou Picas Ou seja, não te irritam Tá, entendi Tá? Barulho de obra Paca, Pouco ou Picas? Pacas, né? Pacas Telefone pedindo doação Paca, Pouco ou Picas? Ah Pacas, né? Porque mexe, né? Você fica com raiva da pessoa Você tá no meio da hora ali Mas você também fica com raiva Do sentido social Daquele pedido E você se acha enganado Quando ajuda Festa no vizinho Não te irrita? Não, menos Porque o Andruxa Deu muita festa na vida Então não tem direito Você tem que ficar quieta Quando acontece Propaganda política Na televisão Ah, eu desligo Então Picas Picas Acordar cedo Picas? Adoro acordar cedo Pipoca presa no dente Não, querida Aí que você pega a tesourinha Você já fez Que você lago com tesourinha na boca? Que entra Não, querida Você tá com aquele sangue Entre os dentes Assim? Pacas Então, Pacas Garçom lento Ah, Pouco Eu não sou da galera Gente, estamos diante De uma moça Eu sou praticamente Buda Não, eu odeio Quem humilha garçom Aliás, Pacas me irrita Não, é É quem humilha garçom Eu acho isso Olha, eu sou capaz de mandar Um chefe tomar Mas nunca o empregado Nunca Nunca, nunca, nunca Eu odeio quem senta E tem por esporte Porque tem uma galera Que tem por esporte Humilhar o garçom Uma escarrada merecida No seu copo depois, né? Porque tem essas vinganças Vingança de garçom Ah, pois é E eu não falo com garçom mal Inclusive por isso, né? Bom Pela sua participação Você ganha Muito obrigada, Fernando Obrigada Última pergunta que é Não te irrita Estar no meio de tantos Fernandos? Que casa louca é essa? Ah, essa casa é uma loucura, né? Gente, gente louca Precisava de tudo isso Não vamos tocar nesse assunto É melhor não? É melhor não, né? Então tá Eu resolvi isso na análise Olha, que pena Adorei Ficaria horas aqui Muito obrigada por você ter vindo Ah, beijo na mão Adorei Então na sua Ladies, né? Ladies de Neterói Ladies de Neterói Urbanas E eu quero todo mundo aqui Semana que vem Irritando o Fernando Yang Como encerramento Teremos a apresentação de forró Com o trio Zabumbão E o professor do Remelexo Brasil Evandro Paes Com a sua parceira Josi Você gosta, né? Eu gosto de forró É, olha a bosta, gente Olha 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 aí Olha aí Olha aí Olha aí Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar E manhã cedo Já tá pintada Só vive suspirando Sonhando acordada O pai levou o doutor A filha doida Não come, não estuda Não dorme, não quer nada Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas o doutor Ex-a-o-minto Chamando o pai de lado E diz daquela menina Que o mal é da idade Pena conselhinho Talvez um só remédio Em toda medicina Adora Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Não dá 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 Não tem Não, quer usar Ah, tá gracioso Arrasada Gostosa Jantar mesa Jantar mesa Jantar mesa Jantar mesa Jantar mesa